Quando a força da maldade ronda aqui Quando a sombra da tristeza cai em mim Quando chegam as batalhas que atormentam o coração Eu me lembro que tu és minha proteção Nas pedras das estradas onde andei Nas perdas que enfrentei pra ser quem sou No pranto derramado, nos fracassos que eu vivi Comigo estavas todo o tempo ali O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sob a tua graça E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar Nas pedras das estradas onde andei Nas perdas que enfrentei pra ser quem sou No pranto derramado, nos fracassos que eu vivi Comigo estavas todo o tempo ali O teu amor me basta O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar O teu amor me basta O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar 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 O que é isso?